E deve passar por audiência de custódia amanhã os homens que mantinham uma refinaria de drogas no bairro Santo Antônio, em Rio Preto. No local, os policiais da CAEP, Companhia de Ações Especiais de Polícia, encontraram 2 kg de crack, cocaína, materiais para embalar as drogas e um revólver calibre .38, além de quase 12 mil reais em dinheiro. Os criminosos tentaram subornar os policiais. Um dos suspeitos tinha passagem por latrocínio.